E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf, e hoje voltamos com Dayland. Essa aqui é a segunda gameplay, vamos continuar, pessoal, pra gente conhecer mais o jogo. Já vai deixando o like, compartilha pra ajudar, e se você é novo no canal e gostar do canal, se inscreve que eu trago gameplay todos os dias, tá? Então, sem mais, bora continuar. Ahn... Deixa eu ver, eu nem lembro como que mexe aqui. Cadê as quests, quests, quests... Aqui. Ah, eu tenho que fazer pra ele um fabric desse aqui, eu tenho que aprimorar. Ah, tá, eu tenho que fazer uma cozinha na minha casa. Eu tenho que fazer... Deixa eu ver. Eu tenho que manter o sensor sempre com energia, e eu tenho que construir 5 cercas pra esse cozinheiro aí espacial, tá? Gente, o jogo é muito legal, cara, eu gostei muito desse jogo, gostei bastante. Né? Pode virar uma série grande, dependendo de vocês, tá? Mas se depender só de mim, só vai... Eu só vou jogar ele sozinho, tá ligado? Mas depende de vocês, gente. Espero que vocês gostem da gameplay, e não esquece do likeão monstro, e bora continuar. Então, o que que eu tô pretendendo fazer agora? Ah, eu já posso escolher? Eu posso dar upgrade, que eu ainda não sei fazer. Né? Eu tenho que fazer a cozinha aqui. Pra mim fazer a cozinha eu preciso de 30 de madeira, 50 de pedra, e 5 barras de metal. O fabric, eu preciso de 5 thread, 5... Só que eu preciso plantar cotton. Só que pra mim plantar cotton, eu preciso... Gente, será que eu não consigo construir... É... 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 Outro? Cadê? Ô, eu nem tenho cotton, eu tenho que comprar. Então assim, eu vou ter que esperar o cara passar aí, pra mim comprar a semente de cotton, ou o próprio cotton, pra mim plantar, tá ligado? Essa quest vai demorar um pouco. Opa, tem alguém vindo aí. Pousa... Aqui? Vamo lá. Ah, esse aí é o da cozinha, não é? Ô, sugou em mim? Sugou em mim, velho. Como assim? Tem que plantar mais árvore também. Deixa eu falar com ele aqui, rapidão. E aí, cara? Cadê cotton, cotton? Ixi, ele não vi de cotton, velho. Como assim? Mas ele vem de larva pra mim pescar. Cadê o meu dinheiro? 55, né? Tá. Peraí, não, isso aqui eu tô passando pra ele. Tô passando pra ele. Peraí. Volta lá. É B, céu. Não, não, não é B. É Y, comprar. Ah, agora acertei. Comprar larva pra mim pescar. Tá, compra também. Ixi, não tem cotton, gente. E agora? Tá, vamo lá então. Agora, vender. Vender. Tem um sete, pode vender três. Tem uma. Tem um sete, vende três. Ó, eu pesquei dois peixes. Pode vender os dois. Acho que só. Vende isso aqui também, é caro? Pronto. Pra mim construir isso aí pra ele, primeiro eu vou ter que conseguir pegar os recursos necessários, né gente? Senão não dá. Aí, consegui um metal já ali, ó. Cês viram? Ó lá. Dois metal. Consegui outra coisa também. Vamo ver o que que é. Não sei o que é aquilo não. Charge. 100% de bateria. Eu tenho que manter só 100%, tá? Que eu tô tranquilo. Eu posso pegar água aqui, ó. E por exemplo, água, pessoal. Aí cresce mais rápido, tá? Por que que eu não posso colher? Ah! Caramba. E eu dormindo aqui, ó. Tem que colocar o item ali pra me colher. Hahaha. Ai, ai. Beleza. Acho que esse eu posso colher também já, né? Também já. Mano, eu precisava plantar essa merda desse negócio, cara. Não vou conseguir plantar. Vamos plantar o que dá, então. Vamos plantar esse Sunflower. Que isso? Inimigo? Inimigo no planeta. Vamo lá matar. Pera, deixa eu só plantar isso aqui, gente. Sunflower. Ele está aqui. Opa. Tá caindo já aí, ó. As frutinhas. É bom pegar... Ai! Olha! Some! Se eu não ficar ligeiro, some. Eu não tinha visto isso não, cara. Caramba! Caramba! Olha ele aqui, ó. Ele dropa o que mesmo? Eu nem lembro, gente. Gosma. Então é o seguinte. Vamo plantar agora, é... Eu preciso de... Eu preciso plantar, é... Não podia nem quebrar isso aqui. Eu preciso plantar esses... Essas árvores. Eu preciso fazer madeira, cara. Eu não vou nem... Eu não vou nem destruir aquelas ali, tá ligado? Vou plantar mais uma aqui. Só tem uma. E é o jeito, né? Esperar aí crescer. Tem um Mushurron que está mostrando o mapa. Agora onde ele está? Tem um lugar aqui também que parece que dá para quebrar. Tá vendo ali? Como será que eu quebro, hein? Estranho, né? Talvez tenha alguma coisa mais para frente depois ali, tá? Que agora não vai mostrar no jogo, né? Cadê o Mushurron? Onde você está, Mushurron? Preciso te pegar. Aí deixa eu mostrar para vocês, gente. Como funciona aqui o sistema da... Opa. Tá sem. Mãozinha. Você vem aqui, ó. Água. E o tempo vai diminuir. O crescimento vai aumentar. Tá vendo? Olha que legal. Então você pode ir fazendo isso. Ó a mina aí, ó. Deixa eu falar com ela. Faz tempo que ela não vem aqui? Ah, deixa eu ver se eu acho o Mushurron. Assim dá para ver melhor, né? Ah, está ali, ó. E aí, meu amor? Meu amor é boa. Bem, por agora eu não tenho mais nada para você fazer para mim, tá ligado? Tipo, uma coisa assim. Mas volte falar comigo na minha próxima visita. Tudo bem. Então acho que eu tenho que primeiro resolver esse negócio dela aí. Opa, aqui, ó. Semente. Isso aí. Boa. Posso plantar mais árvore agora e já colher também, né? Não, não, não. Pega ali. Pega aí, meu filho. Caiu ali, ó. Tá. Ah, eu estou com fome, né? Deixa eu lá pegar o Mushurron. Cadê o Mushurron? E esse jogo é muito relaxante jogar ele, cara. É incrível. Deixa eu ver se eu coloco mais energia no negócio dela. Eu nem sei quantos porcento está essa quest dela. Cadê o negócio? Eu não sei onde eu coloquei, gente. Ai, meu Deus, viu? A gente foi para cá, ó. Ali está o portal. A gente está para cá, né? Para cá. Mano, sumiu. Volta aqui, meu... Deixa eu ver. Ah, eu fiz a quest dela. Tá, mas agora eu tenho que esperar ela voltar para ver se ela vai me dar alguma coisa. Vamos fazer essa aqui. É o principal. Olha só o tempo, gente. Ó, 10. Então eu tenho que colocar mais... Eu tenho que dormir para aparecer mais água ali. Então eu vou aproveitar o dia. Ainda dá para me aproveitar. Eu vou comer. E vou pescar. Ver se eu consigo pescar um peixe, que o peixe vale bastante dinheiro. Deixa eu cortar isso aqui, que isso aqui está atrapalhando. É isso aqui, ó. Tá. Vamos comer? Carrot. Vamos comer uma blueberry também. Blueberry não enche muito, né? Mas melhor que nada. Beleza? Deixa eu pescar. Usa uma larva. Eu até esqueci como que pesca nesse jogo. Você acredita? E aí? Ah, é. Lembrei, lembrei. Quando o mouse passar, eu tenho que apertar o botão certo. Olha só, cara. Aê! Tá sem peixe. Agora tem que esperar, né? Voltar os peixes aí. Interessante, né? Tem um ciclo de... De renovo, né? No jogo, né? As coisas não são infinitas. Tem que esperar. Dá de novo peixe ali, tá ligado? Deixa eu plantar as árvores aqui. Vamos dormir, né, mano? Senão também... Não aguento. Aí essas árvores aqui eu vou tirar tudo. As de lá eu vou deixar do outro lado. E essas aqui eu vou usar pra mim pegar... Fazer madeira, tá? Vamos pescar ali, então? Peixe dá muito dinheiro, cara. Aê! Tem mais? Puts, acabou o peixe, gente. Cadê? Construir? Eu tenho que fazer quantas fensas pra ele? Quatro, né? Não, mas... Eu não posso construir... Ele primeiro ia construir quatro fensas, tá? Mas... É muito legal a construção do jogo, cara. Eu curti. Certo? Construir mais uma? Vamos lá. Aê, construí. Agora tem que esperar ele vir e falar com ele. Eu posso destruir? Vamos falar com ele lá? Eu acho, gente, que ele vende semente. Vamos ver. Se eu vender cotton, tá bom, né? Céu. Cadê os peixes? Nossa, ele paga pouco. Aê, cotton! Me dá, quero todas. Grilling Potion, só isso. Beleza? Valeu! E peraí. Eu fiz as cinco pence, mas... E aí, cadê ele? Ele vai vir e pegar? Ou não? Acho que nem vou destruir todas. Deixa aí, vai. Vamos ver que vai dar. Só faz a madeira voltar pra mim. Tá quase crescendo. Água não voltou. Workshop. Ah, eu posso fazer... Mano, só que eu tenho que plantar. Mas peraí, eu posso fazer uma. Né? Vai ser difícil fazer isso aí, hein, gente? Caramba. Hammer 2? Ah, eu posso dar um upgrade? Hum... Entendi. Então eu preciso de mais um metal. Ele vende, ele vende, ele vende. Não vai embora, não. Peraí. É... Comprar. O que é isso? Comprar. Aí já vão dar um upgrade aqui já no Hammer, né? Porque eu já também atualizo a Quest. Large Well, Fire Place. Tá, mas por que que eu faria o Fire Place? Cadê? Ah... Tá. E um poço maior também. É. Não preciso construir nada disso agora. Deixar ele ir embora. E vamos dormir pra ver a visita que a gente vai ter amanhã. E aí, tem mais peixe aí? Tem mais um. Bora lá. Y. Consegui. Beleza. Eu vi que tem uma diferença, tá, pessoal? Tipo, tem alguns que pagam mais, outros não. Nos itens, tá? Aí, metal. Peguei um metal. Tava sem já. Peguei mais um metal. Cagado, hein? Energia acabou. Vamos dormir. Aí. Bora lá. Sleep. Sleep. E vamos ver quem vai me visitar nesse novo dia. Tá chovendo. Bem aqui do meu lado, ó. A novinha aqui, ó. Ahn... E demora a crescer isso aqui, hein? Galerinha. Por que a água do poço não tá voltando, hein? Que estranho. Não, achei muito estranho. Será que eu tenho que construir no lugar certo? Vou destruir isso aqui, cara. Achei muito estranho. Deixa eu ver uma coisa. Só pra mim ter... Ter uma base. Será que tem que construir perto do... Não, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Ah lá. Porque agora tem água. Tá ligado? Estranho, né? Vamos construir mais um poço, vai. Só pra não falar que eu não construí. Tá. E aí, cara? Quando você vai vir aí? Ah, tá. Eu tinha que... É, eu vou ter que fazer a cozinha. Não adianta. É o próximo passo. Falta o quê? Mano, falta muita madeira e muita pedra. Vamos lá, gente. Muita madeira e muita pedra. Eu não devia ter quebrado isso, mas eu quebrei. Vou deixar esses dois aí pra nascer a... A semente. Aqui o quê? Um minuto. Cinquenta segundos. Treze segundos. Vamos esperar. Não, pra crescer, né? Ou pra dar a fruta. Acho que é. Vamos esperar, vai. Vamos lá, gente. Enquanto isso, deixa eu pegar uma pedroca. Ah lá, nasceu. Ai, meu Deus. Inimigo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É boa, tá ligado? Tipo, como se fosse um jogo de terror. Oxi, esse inimigo eu nunca vi, gente. Ai, meu Deus. Agora é im... Ai, meu Deus mesmo. Que merda de inimigo é esse? Tem um monte de muxurrum, velho. Agora? E aí? Morcego? Ele não ataca, que bom. Oh, dá miss também. Como assim? Olha, dropou uma pena. Eu nunca tinha visto isso aí, cara. Tem mais um, né? Será que é outro morcego? Pode ser. É outro morcego, cara. Perto da minha base. Será que ele destrói a minha base? Porque eu posso construir cerca, né? Talvez. Sim. Aê! Mano, eu vou ter que pegar muita pedra. Muita pedra. Eu acho que já posso colher já... As plantas ali, viu? Eu acho que já. Harvest. Vamos lá. Isso aqui é bom pra vender também. Oh! É três, né? É bom pra vender também. E ali tem mais um. E agora é a minha chance de plantar o Cotton, né? Plantagem aqui, ó. Cotton. Eu queria fazer uma plantação gigante, que nem Stardew Valley, gente. Pô, chegou um... Um Zeman aí. Eu tenho uma quest com ele? Tenho! É com ele mesmo que eu entrego a... As fences. Vamos lá. Cadê? 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 E aí, cara? Eu terminei o trabalho. Bem, as cercas resistem ao ataque dos inimigos. Se você fechar algum lugar, você vai precisar de um portão pra abrir, né? É, seria muito útil. Eu vou ter que fazer o portão? Não. Não. Vender. Vamos vender um peixinho. Dois peixinhos. Cadê aquele mochão que é caro? Ah, não tenho mais. Ó, esse aqui vale bastante, hein? Dá pra vender. Cinco. Quando tá com uma estrelinha, gente, acho que é porque ele tá pagando bem, viu? Eu acho. Tá? Não sei dizer pra vocês. Mas é isso aí. Valeu! Peraí, deixa eu ver o que ele tem pra vender. Comprar duas larvas. Agora sim. Valeu mesmo. Tchau. Ih, eu tenho que terminar de fazer o quê? Já tô com fome. Peraí, peraí, gente. Pedra tá quase pedra, de pedra, gente. Falta três, tá ligado? Minha energia vai acabar agora e eu vou ter que dormir, tá? Beleza? Vamos lá. Tchau. Tchau. Pessoal, o que vocês acharam no jogo? Deixa nos comentários. O que vocês acharam? Aí, cinco árvores agora, uma longe da outra, né? Pra não ficar tão junto também. Né? Agora vamos ver quantos de madeira falta. Acho que falta pouco, hein? Poxa, tá um leguinho? Por que será? Tá esse leguinho aí. Parou. Aê, já tenho. Falta cinco. Falta dois metal. Então o jeito é minerar pra ver se eu consigo pegar os metal. Deixa aí na surdina, construindo. Mesmo. E agora vamos procurar do metal aí. Vamos ali na pedra, que talvez... Pode ser aqui, ó. Um metal. É, acho que o metal aqui acabou. Mano, cadê o metal? Gente, eu preciso só de mais um. Sacanagem, não veio. Bem, então... Mano, tem quatro mochão aonde, cara? Caramba, quantos? Aê. Aê. Legal que vai mostrando ali em cima, né? Tipo, ah, aqui tem um mochão, tem dois, três, quatro, tem isso, tem aquilo. E aí quando é pra você colher ali, mostra pra você. Você não precisa ficar olhando. Né? E eu acho que ajuda. Ó quem tá aí, ó quem tá aí, ó quem tá aí. A gatinha. Minha energia acabou. Cadê ela? Vamos falar com ela, vai, rapidão. Antes de dormir. E aí, meu anjo, o que você tem pra mim? E aí? E aí? E aí? Bem, agora eu preciso pegar informações dos monstros. Ahn. É, sobre os... Ela tá falando alguma coisa ali sobre os morcegos. Eu preciso que você pegue algumas amostras de asa pra mim. Claro. Eu já peguei. Ah, por momento eu não tenho mais nada, tal, 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 tal. Então, vai faltar só um ferrinho, gente. Só um. Será que eu consigo pegar? E ela tem mais alguma coisa comigo? Não. Ô, eu tenho que... Tá certo, tem que fazer isso mesmo. E já posso pegar ou não? Falta um minuto, hein, pra crescer aqui. Me dá um ferro. Caramba, é difícil, hein? Vamos ver aqui, vai. Aê! Moleque! Boa! Vamos lá. Vamos dar upgrade agora, galerinha. Cozinha. Cozinha. Você aprendeu a fazer pão, croissant, corda. Mano, corda na cozinha. Ai, ai. Não, não. Óleo. Nossa, fazer o croissant é difícil, hein? O pão... É, o pão nem tanto. Ó, tem bastante receita esse jogo. Cara, laboratório. Trinta de metal, cem de pedra. Puta que pariu. Mano, é muita coisa. Corda. Legal. E agora eu tenho que... Eu não posso fazer upgrade em nada por enquanto. Legal, gente. Falta 10 segundos aqui. Aí se falta entregar a quest desse mago aí. Ó, já tem dois peixes aqui. Vamos pescar. Ah, errei o botão. Porém, se você errar o botão, gente, você perde a isca, tá? O que é isso? Putz, caiu um meteoro em algum lugar aí, gente. Mas eu nem vi, tá? Tem que ver se caiu na minha casa, algum lugar assim. E aí, peixes? Aê! Peguei. Trutinha. Deixa eu escalar o meteoro aqui por aqui perto, gente. Pra ver se não destruiu nada, né? Eu já posso colher. Não destruiu nada. Opa, tem inimigo aí. Mas parece que esses inimigos... Eles não são agressivos. Eles não vêm atacar, tá ligado? Só fica no mapa. Olha, mano. Dá 100 de experiência. É... Pegar... É... Mexer com a... Com a fazenda, cara. Olha só. Dá muita experiência. Muito bom. Ah, eu não posso mexer em nada enquanto derrotar os inimigos. Olha só. Vamos lá então, vai. Quantos veio? Um só? Haha, só dois tapas. Tchau. Vamos lá então fazer, gente. Agora pra ver se a gente consegue. Não é aqui. Aqui, workshop. Quantos eu consigo fazer? Cinco? Mas não vou plantar cinco, né? Eu tenho que plantar também. Três. Falta um, gente. Um. Você acredita? Bem, gente. Então eu vou fazer o seguinte. Vou encerrar o vídeo por aqui mais uma vez. Né? Espero que vocês tenham gostado. É pra gente conhecer mais do jogo. Né? Se vale a pena ou não. Tá? É... Deixa o like se você gostou. Compartilha pra ajudar se você já é da casa. E se você gostou do canal, se inscreve. Que eu trago gameplay todos os dias, tá? Então, muito obrigado. Valeu. E... Fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto